A minha casa eu trago sempre guardado Um gancho bem desgastado, coberto pela poeira É a lembrança que eu tenho do meu passado Este gancho enferrujado, cabresto de tiradeira Pra quem não sabe eu vou dar explicação Tiradeira ou cambão, usava no carretão, nos transportes de madeira Eu não sabia o que era ordenado Pra mim ir atrás do gado, era sempre diversão Lá na fazenda que meu tio era carreiro Eu era o candeeiro na frente do carretão Quando eu chegava ao meio-dia da escola Mal guardava a sacola Saia todo pachola com a vara de ferrão E o comboio levantava o pó da estrada E o tio tocando a boiada Eu ia sempre adiante Dois bois de guia, o carinhoso e o penteado O peixão e o figurão, o cabrito e o chavante O cabeçalho, os dois bois mais reforçado Pra aguentar o tranco pesado Do carretão carregado, o colega e o galante A passarada voava toda assustada Pra proteger na galhada Dojiquitiba frondoso E eu seguia na frente cantar o rando E a boiada acompanhando E eu ia todo orgulhoso E o meu tio me dizia preocupado Vai da banda do penteado Pra tomar muito cuidado Na frente do carinhoso Esta relíquia que eu guardo até agora Conto um pouquinho da história Da fazenda liberdade Que eu morava junto com o meu avô E o destino me obrigou A ver morar na cidade E este gancho que eu tenho ainda guardado Já bastante desgastado Ele está de pendurado Recordação e saudade